Música Hoje é um dia importantíssimo, estamos entregando esse belo espaço, confortável, bonito, praticamente uma construção nova. O Centro de Educação Infantil Reinaldo Rodrigues está sendo entregue hoje para a nossa comunidade escolar e para a comunidade de Timbiras como um todo, a educação é quem ganha com isso. Nossos profissionais trabalharão com muito mais conforto, nossas crianças serão bem mais acolhidas nesse prédio e hoje é essa a nossa realidade, sabe? O Centro de Educação Infantil era um sonho e que hoje é uma realidade. A gente agradece a gestão maior, a prefeitura de Antônio Borba, a todos os parceiros, a equipe de engenharia, a equipe aqui escolar que se sacrificou esses seis meses trabalhando de forma praticamente remota, em garagem, por exemplo, lá na casa da diretora. E, bom, foi todo esse sacrifício para obtermos esse grande resultado, esse triunfo de contarmos com essa bela estrutura hoje bem no Centro de Timbiras, no coração de Timbiras, o nosso belo Centro de Educação Infantil Reinaldo Rodrigues. Obrigado a todos. É, sensação de dever cumprido, primeiramente, né, de entregar aqui um espaço como esse. As crianças adoraram, já chegaram brincando no parquinho novo, acharam diferença já na climatização. Já, ó, tá frio mamãe, tá frio papai. Então, é um, é o, é o, é o grande, a grande chave de realização, é saber que as crianças ficaram satisfeitas. Quem vai usar, quem vai trabalhar, vai trabalhar num local digno. Então, é agradecimento, agradecer a Deus, agradecer a todo mundo que foi envolvido aqui na equipe. Então, é, é isso. Nossa, nós estamos muito felizes, né, satisfeitos, porque chegou o grande dia. Tantos anos de espera, tantos pedidos, né, tanto da comunidade, como também das autoridades. E, graças a Deus, através do nosso prefeito, o doutor Antônio Borba, e do secretário de Educação, o senhor Raimundo Nonato, nós somos atendidos. Então, hoje, nós estamos celebrando esse marco na história da educação de Timbiras. E, pra nós, é motivo de muita satisfação, de muita alegria poder fazer parte dessa história. Nós temos um número significativo de crianças que estiveram durante todo esse tempo aguardando esse momento. E as famílias também, né, sensibilizadas por essa espera, os profissionais atendendo através de plantões pedagógicos e motivando as famílias e as crianças a não desistirem, a não se evadirem da escola. Então, a gente teve toda uma preparação, todo um momento, né, de espera, e eles não ficaram desassistidos pedagogicamente. Então, esse também é um motivo da gente agradecer a gestão da escola, a equipe de profissionais que estiveram durante todo esse tempo sendo sensíveis, né, às famílias e às crianças, pra que não desistissem, pra que não mudassem de escola, que, pra nós, foi um momento também de satisfação, né, pras famílias não desistirem. E a gente conseguiu, graças a Deus, hoje, estar junto com toda a comunidade, as autoridades, fazendo com que esse momento aqui ficasse mais alegre. Hoje é um dia tão especial que as palavras são poucas para o que eu tô sentindo no momento, tá? A nossa estrutura, muitos conheciam, e como eu entrei em 2017, eu sei o que era estar aqui dentro. Sim, conforto nenhum, o prédio rachado, eram muitas reclamações, e hoje a gente tá recebendo uma escola dessa, uma criança climatizada, com sete salas. Você pode imaginar o que é uma emoção de uma gestora dessa? Imagine as crianças e os pais dessas crianças que estão aqui, e eu tenho muito que agradecer a esses pais que ficaram, que permaneceram durante toda essa reforma, porque pra nós é uma reforma, mas, enfim, ela não foi reformada, ela foi feita. A emoção é muito grande, né? Porque nós que trabalhamos aqui, não sei, Reinaldo Rodrigues, sabemos da dificuldade que era estar com a escola, o espaço não era adequado, as salas com o acústico que a gente escutava, a outra sala do lado, e agora a gente recebendo com essa estrutura nova, com sala climatizada, com todo esse ambiente adequado para receber as nossas crianças, né? Nós estamos muito felizes. Nós, da equipe do C. Reinaldo Rodrigues, estamos imensamente gratos a toda essa reforma que estamos recebendo com a nossa escola. E feliz, né? E agora vamos nos empenhar para estar trabalhando com todas as nossas crianças, que iremos retornar pra dentro da escola, porque como todos sabemos, nós estávamos trabalhando em atividades remotas. Eles todos ansiosos para saber onde era que ia ficar a escola, como que iria ficar a escola. E eu acho que eles vão gostar desse ambiente, desse espaço acolhedor que nós temos agora, que é o C. Reinaldo Rodrigues. Eu só tenho a agradecer o prefeito Antônio Borba, e agradecer toda a equipe dele, e muito obrigado mesmo. Estou de parabéns, e muito obrigada. Aqui nós estamos hoje entregando essa construção do Centro de Educação Infantil Reinaldo Rodrigues. É aqui no centro da cidade, para nós era uma questão de honra. Era uma construção muito antiga, em que lá tínhamos salas de tapumes, etc. Para nós era uma questão de honra construirmos essa escola linda, climatizada, para as nossas crianças nesses anos iniciais, para dar conforto, para que eles possam aprender cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto